E estamos ao vivo, Brasil! Olá, Latinoamérica! Olá a todos! Bem-vindos a este live! Feliz de ter vocês aqui comigo hoje! Bem-vindos a todos! Fico muito feliz de ter todos vocês aqui comigo hoje. E eu estou super feliz com essa live. Vai ser com a Ana Marcelo. A Ana que é a nossa Miss Nicarágua 2020. E a Ana, ela é um amor, gente. Vocês vão amar ela. A gente pode interagir muito na questão do Fórum de Liderança Feminina, que ocorreu há uma semana atrás. Porque quem organizou foi a organização Miss Nicarágua. Então a Ana estava à frente do projeto e foi sensacional compartilhar todos os momentos que a gente compartilhou juntas. E hoje, então, vocês também vão poder conhecer um pouquinho mais da Ana Marcelo, que é essa mulher sensacional. Bem-vindos a todos os latinos! Mira! Não, verdade que hoje, hoje eu tinha certeza que vocês iam me chamar de Paola Oliveira. Porque quando a Monique, Monique Couto, que me maquiou, ela terminou de maquiar, ela disse Nossa, você tá a cara da Paola Oliveira. E eu disse, gente, eles vivem dizendo isso, mas eu não enxergo. Fico muito lisonjeada, mas não enxergo. E hoje ela disse, hoje vão dizer muito que tu parece a Paola Oliveira. E vocês, já tô vendo aqui nos comentários, estão super falando disso. Muito obrigada. Acho a Paola maravilhosa. Ai, meus amores, tô tão feliz que vocês gostaram dessa make. Eu também gostei, é uma coisa mais fresh, acho que funciona. O Miss, ele é uma questão de ir provando, de ir testando o que funciona mais. Então, esse é o momento. Na minha preparação, é o momento de experimentar. E o feedback de vocês é muito importante, fico muito feliz. Ai, ó, que linda. Vocês aqui. Queridos, mando beijos pra vocês, mando beijo pro Ceará. A luz melhorou também? Obrigada, gente. Eu tô aprendendo com vocês, entendeu? Vocês vão me dizendo. Eu usava uma luz mais fria, hoje a luz tá diferente. Ai, lindos. Obrigada. O cabelo é by Vanderlei Nunes. Ele que arrasa. Hoje eu dei uma cortadinha, porque tava muito comprido. Então, já dei uma cortadinha nas pontas. Beijo pra São Paulo, essa cidade que me recebeu tão bem. Tô amando morar aqui, viver em São Paulo, descobrindo São Paulo ainda. Tô apaixonada por São Paulo, viu? Que cidade maravilhosa. Que semana que vem faz aniversário, ó. São Paulo faz aniversário. Beijo para MG Minas Gerais. Beijo pro Espírito Santo. Ai, Ceará aqui. Ai, meus amores. Que lindo ter vocês aqui. Tô muito feliz, vocês podem ver, né? Tô feliz, por quê? Porque amanhã eu vou pro Rio. Eu tenho um problema que eu vejo tudo virado, né? Que nem espelho, entendeu? Eu mexo no cabelo ao contrário. Eu vou pro Rio amanhã. Tô bem feliz. Vou ver meu pai. Faz tempo que eu não vejo ele. Desde o dia da coroação, eu não vejo ele. Então, amanhã eu vou ver minha família lá no Rio. E agora... Bem-vindos desde México. Que bom ter vocês aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje é um live super especial, uma noite de latinas. Eu e Ana Marcelo, nossa Miss Nicaragua, aqui juntas para falar, para conhecermos mais e também para interactuar com vocês. Bem-vindos, muito feliz de tê-los todos aqui. Sim, por favor, me ajudem a divulgar este live. Chame a toda a gente. Estou dando uns minutos para convidar a Ana Marcelo, justamente para que vocês possam chamar a toda a gente que se conectem aqui, no perfil de You Miss, em YouTube, ou em SoTV, porque este live, então, estará disponível. E quero que todos estem com nós. Nós. Só traz. Somos. Ai, minha mãe, na live. Boa noite, mãe. Ai, que lindos. Vocês são maravilhosos. Obrigada por todo o apoio que vocês estão colocando aqui nos comentários. Boa noite, boa noite. Boa noite. Um beijo para ser pé. Onde fica ser pé, gente? Não conheço. Um beijo. Estou aqui lendo vocês. Bem-vindos. Chame a Ana Rente. Divulguem no Instagram. Divulguem no Instagram live. Vamos chamar todo mundo para estar aqui comigo e com a Ana Marcelo, porque ela tem muito a dizer. É uma mulher de muita opinião. Uma mulher que tem muito para contar para a gente. E a gente vai ter uma troca muito maravilhosa. Bem-vindos todos. Bem-vindos. Beijo para a Fortaleza. Rio Grande do Sul, minha terrinha amada. Um beijo para vocês. Beijo para Paraná. Do pessoal do Momento Miss. Um beijo para vocês. Obrigada por todo o apoio que vocês dão para as Misses. Beijo para Campinas, aqui do meu lado. Natal, Rio Grande do Norte. Que bom ter vocês aqui. Ainda quero muito visitar Natal. Petrópolis, Rio de Janeiro. Já passei muitas férias aí. Um beijo para vocês. Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina também. Já passei muitas férias aí. Beijo para Espinosa. Ah, meus amores. Piauí. Um beijo para o pessoal do Piauí aqui com a gente. Que bom, gente. Brasil inteiro reunido. Assim, eu estou muito orgulhosa. Assim, eu me emociono. Que lindo. Beijo para Santa Catarina. Outro beijo para vocês. Quando ter a live com Miss Venezuela? Espero que logo, dependo das organizações, marcarem a live. Não somos nós quem marcamos. São as organizações que marcam. Eu quero muito. Quero muito fazer uma live com a Lianjel. Que ela também foi um amor no fórum que a gente fez. Aquele vestido... Ah, o vestido do Insta. Vocês querem saber? Não, amor. Isso foi só para deixar vocês curiosos mesmo. Terão que aguardar novidades. Mas saibam que Martina Brande não dorme em serviço. Mas a Venezuela tem muitas ideias. E essa é uma delas. Então, estou muito feliz. Bem emocionada. Sei que vocês vão amar. Ai... Estou muito feliz hoje. Bem, já estamos aqui. Temos bastante gente. Põe a todos os amigos no Instagram para unir-se a este live. Quero todos aqui. E agora vou convidar a nossa Miss Nicaragua 2020, Ana Marcelo, minha companhia de Miss Universo, para unir-se a nós aqui. A ver. Como estará Ana esta noite? Agora são seis da tarde em Nicaragua. Agora sim. Olá, guapa. Que tal, Julia? Me escuchas? Não escuto nada. Tu não me escuchas? Não, não te escucho. Não me escuchas, amor. Não me escucho o que está acontecendo. Bom, eu te escucho de verdade que muito mal. Deixame ver. Vamos a tentar. A ver. Intenta falar para ver se te escucho. Eu acho que vou voltar a entrar. Não te escucho nada. Me escuchas? Tu não me escuchas? Nada. Eu não te escucho muito bem. Que te parece se volvo entrar? Que lástima. A ver. Porque não me escucho nada. Não pode ser. Olha. Olha. Olha meus olhos. Olha meus olhos. Sim. Sim. Sim veo... Jajaja. Jajaja. Pero sim me escuchas. Não, não te escucho. Não te escucho. Tampouco. Não te escutei nada. Então, vamos ao meu Instagram. Listo, ao seu Instagram. Isso. Sim, ok, vamos lá. Desde seu Instagram. Ok, ou... De seu Instagram ou de Miss Nicar... Não, não, meu Instagram, mas você estará em seu Instagram ou Miss Nicarágua? O meu, Ana Marcelo. Ok, ok, vamos lá, então. Vamos lá. Ah, tá. Amores do meu Brasil, vocês viram problemas aqui de conexão. Não estamos nos escutando. Então, vamos todos migrar para o meu Instagram. A live será lá. Quero todos vocês daqui pulando para o meu Instagram. Chamem todo mundo agora para lá e a live vai ser lá. Amores de Latinoamérica, tivemos um problema de conexão. Ana Marcelo não me escuta e eu não me escuta bem também. Então, vamos todos para o meu Instagram. Vamos fazer lá o live. E o Instagram é juliawgama. W? Bom, W. Gama, ok? Espero lá para o nosso live. Todos para o Instagram. Beijos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ben B Jetes. Obrigado.